Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o terceiro e quartos anos aqui no nosso Estudo em Casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Diz-me, antes de iniciarmos, bem disposto? Sim? Eu ia perguntar pelos sorrisos, mas olhem, nos últimos blocos vocês têm sorrido tanto que olhem, eu fico logo tão bem disposto e pronto a começar. Vocês também, não é? Muito bem, vamos conhecer o plano? Hoje vamos trabalhar as palavras homónimas e as palavras homógrafas. Mais especificamente, vamos aqui trabalhar e relembrar as relações que as palavras podem ter entre elas. Adultos e jovens, jovens adultos, de quem nós nunca nos esquecemos aqui no bloco. Para vós, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura e da gramática. E agora, novamente, para vocês que já percebi, têm os espaços de trabalho muitíssimo bem organizados, peço-vos então que confirmem que têm, por favor, o vosso material ou instrumento de escrita convosco, apostos, borracha, caso seja necessária, a vossa folha ou caderno. E uma vez que vamos trabalhar palavras e a relação que as palavras podem ter entre elas, peço-vos também, por favor, que tenham convosco o vosso dicionário. Este grande amigo que vocês se calhar nem sabiam o que tinham, não é? É verdade. Bem, vamos então começar por relembrar, então, a relação entre as palavras. Vamos aqui falar em vários tipos de relações que as palavras podem ter entre elas. Vamos centrar-nos hoje, então, nas palavras homónimas e nas palavras homógrafas, mas, de qualquer maneira, e como eu vos costumo dizer muitas vezes, o quê? O conhecimento é importantíssimo em todos os aspectos da nossa vida e saber a mais é sempre bom. Muito bem, o que são então as relações entre as palavras? São várias as relações que se podem estabelecer entre palavras e que assentam no significado, na pronúncia e na grafia. Vocês já se tinham percebido deste aspecto? Não. Então, o que vamos fazer? Vamos começar por fazer. Nós já falámos aqui nestes aspectos em alguns blocos, mas vamos então recordar. Vamos recordar o quê? Com esta animação, e nesta animação vocês vão ter exemplos muito específicos da relação que as palavras podem ter entre elas. E vamos ter o quê? Alguns exemplos de quê? De quando é a relação, tem a ver com o significado, com a pronúncia e até com a grafia. Prontos para conhecer? Sim? Peço-vos então muita atenção, especialmente aos exemplos e alguns esquemas que aqui vão ser apresentados, que vos podem ser úteis quando vocês tiverem alguma dúvida relativamente a saber distinguir quando, que tipo de relação tem cada uma das palavras. Prontos então para assistir? Peço então a vossa máxima atenção. Ele sentou-se no banco. Fui ao banco depositar dinheiro. Banco e banco têm significados diferentes. Escrevem-se de maneira igual e pronunciam-se da mesma forma. São palavras homónimas. O conselho do Porto está muito desenvolvido. Ele deu-lhe um bom conselho. Conselho e conselho têm significados diferentes. Escrevem-se de maneira diferente e pronunciam-se de forma idêntica. São palavras homófonas. Vou à sede da empresa resolver um assunto. Dá-me água que tenho sede. Sede e sede têm significados diferentes. Escrevem-se de maneira igual e pronunciam-se normalmente de forma distinta. São palavras homógrafas. Vou guardar as compras na dispensa. Clube de futebol dispensa treinador. Dispensa e dispensa têm significados diferentes. Escrevem-se de forma muito semelhante e pronunciam-se de forma também muito semelhante. São palavras parónimas. Muito bem. Voltámos então a relembrar o tipo de relação que as palavras podem ter entre elas. Eu tinha-vos chamado a atenção para o aspecto de aparecer ali algum esquema que utiliza, no caso, alguns símbolos que, se para vocês for útil, eu aconselho-vos a utilizar, especialmente com estes símbolos, porque cada um de nós tem uma forma de aprender diferente e alguns de nós, com o recurso a imagens mais visuais ou a símbolos, podem ter o quê? Podem ter então uma facilidade melhor em conseguir perceber e conseguir até o quê? Resumir e ter alguma segurança quando está a aprender ou também a aplicar alguns conceitos. Fizemos esta pequena recordação, estivemos a relembrar estas relações e agora vamos nós, meus queridos, começar o nosso trabalho. Vamos começar então por fazer aqui alguma aplicação e a relembrar o que são as palavras homónimas. E então o que são as palavras homónimas? Prontos? Primeiro exemplo, temos aqui uma frase. Um cão respirava como se tivesse corrido muito. A palavra como está ali identificada com uma tonalidade diferente e também com uma setinha que está a apontar para ela. Qual é a ideia? A palavra como aqui dá-nos uma ideia de comparação, como se estivéssemos a comparar alguma coisa. O que quer dizer que a palavra é utilizada com... Deixem-me reformular isto. Nós estamos a falar nas homónimas, não é? Então vamos utilizar novamente esta palavra... Vamos já fazer este desafio. Vamos utilizar esta palavra, a palavra como, com um sentido completamente diferente. Sem ser de comparação. Estou a ouvir alguém aí dizer como, comer... E eu estou a ter uma ideia para uma frase. Vejam lá esta. Eu como cereais ao pequeno almoço. Estamos a utilizar o quê? Novamente a palavra como, mas aqui já não está a ser com a ideia de comparação. Não estamos a comparar nada. Estamos a fazer o quê? Estamos a utilizar a ideia de ingestão. Porque nós estamos a comer, estamos a ingerir os cereais que seriam o nosso alimento. Ou seja, temos uma palavra que está escrita, ok? Tem o mesmo som, a mesma grafia, ou seja, a mesma forma como se escreve. Nada é alterado. E temos então o primeiro como, que é uma comparação, e temos o como, que é a forma verbal. São duas palavras diferentes, ou seja, têm significados muito diferentes, sentidos muito diferentes. Por isso são palavras homónimas. Isto é só uma curiosidade para vós. Homo, que quer dizer mesmo, e nome, que se refere à escrita, ou seja, à grafia e também ao som. Então, percebemos bem? Sim? Bem, parabéns. Este primeiro desafio, mais do que brilhante. Vocês até me deram a resposta aí de casa. Fantástico. Vamos então agora nós fazer aqui dois pequenos exercícios. Pode ser? Então, o que nos pede então este primeiro exercício? Este primeiro exercício pede-nos que nós vamos descobrir, nesta frase que aqui temos e vamos conhecer, ter uma palavra que tenha um homónimo, ou seja, quer dizer que vai ter outra palavra, vai ter o quê? Um homónimo. Será que tem? Às vezes a professora pode-se ter enganado. Vamos então conhecer a frase. Nós gostámos muito de realizar viagens literárias nos blocos de português. Mas, alguma destas palavras que nós acabámos de conhecer nesta frase, poderá ter um homónimo? Sim? Ai, aí de casa estou a conhecer muitas respostas. Muito bem. Qual era? Nós. E nós porquê? Aqui este nós, a palavra nós, é o quê? É um pronome pessoal. Mas a palavra nós pode ter o quê? Pode ter outros significados. Se vocês têm ténis, por exemplo, com atacadores, vocês atam os ténis de manhã. Ou quando os calçam. Sim? E normalmente fazemos do quê? Muito bem. Fazemos um nó. Fazemos nós. Então, e agora, será que conseguimos então escrever uma frase em que utilizemos este nós? Sim? Ora, e aqui está ele. É difícil desatar os nós. É verdade, às vezes é muito difícil nós estarmos a desatar os nós. Exercício simples, não é? Muito bem. Conseguiram, com facilidade, encontrar o elemento, a palavra que poderia ter um homónimo? Nesta foi fácil. Será que na próxima também? Vamos então conhecer mais uma frase e vamos então tentar perceber, tentar encontrar a palavra que poderá ter então um homónimo. Combinado? Vamos então conhecer. E então, a frase que aqui temos é esta. Depois da leitura, Adelaide nada nas ondas da praia. Alguma destas palavras poderá ter um homónimo? Qual? Ondas, ondas, ondas não. Praia também não. Adelaide é o nome da menina, não deve ser. Qual é que será? Eu acho que é nada. Aqui, nesta frase específica, Adelaide nada nas ondas da praia, quer dizer que ela está a fazer uma ação. Está aqui a nadar. Portanto, seria uma forma do verbo. E agora, conseguimos escrever com a palavra nada, sem dizer, com este significado, uma frase? Sim, eu acho que estou a ouvir algumas opções aí de casa. Vou mostrar-vos então a minha. E a minha diz, nada distrai os pequenos leitores. E se vocês não sabem estes pequenos leitores, são vocês. E aqui este nada o quê? Não é o verbo, não é a ação. E quer dizer que coisa nenhuma vos consegue distrair. Muito bem. Fizemos dois exercícios simples. Então, e será que nós conseguimos num texto encontrar várias palavras homónimas? Sim ou não? Deixem-me ver aí de casa as vossas opções. Muito bem. Vocês dizem que sim. E sabem uma coisa? Eu também. E é isso que vamos então fazer. Eu vou aqui ler-vos este poema. E este poema é mesmo intitulado Homónimas. Prontos? Quando forem, se quiserem ir seguindo a leitura comigo, vão tentando perceber quais são as palavras homónimas. Combinado? Sim? Muito bem. Este texto está dividido em dois dispositivos para poder ficar com um tamanho de letra maior para vocês em casa, se quiserem, poderem ir seguindo com segurança a leitura que nós aqui estamos a fazer. Combinado? Vou então começar. Homónimas. Rio no rio, canto a um canto de madrugada. Não mato o mato, semeio a semente na terra molhada. De que no livro se ler um livro? Da solidão? São como um pero, todas as coisas são como são. Amo quem amo. Ao amo, obedeço sem sentimento. Quem apaga a vela e leva à vela o barco? O vento. Um sonho mau. Um sonho doce para trincar. No meu quarto, um quarto de horas chega para brincar. A linha está torta? Torta de laranja para saborear. Meia rota e velha. E só meia hora para arremendar. São tantas as coisas que há neste mundo que um só dicionário não ia chegar. E certas palavras menos egoístas não se importam de as partilhar. Este texto é de Teresa Martinho Marcos, das palavras da heterogênia. E é um texto de 2007. Há aqui imensas, há ou não, palavras homónimas. Olhem, por exemplo, um sonho mau, um sonho doce para trincar. A palavra sonho é verdade. Ora, temos o sonho de quando estamos a dormir e podemos ter um sonho. E temos aqui este outro sonho que... Não sei se vocês têm esta tradição de comer sonhos, que são um doce que é frito. Normalmente come-se no inverno. Muito bem, bem do signo, não é? Ora, palavra sonho de sonhar é a palavra sonho que é o nome de um doce tradicional. Mas tínhamos aqui outras. Por exemplo, meia, a meia que nós calçamos, ou seja, que é uma peça de vestuário. E aqui, quando se refere a meia hora, ou seja, a metade, a um período ou a algo, não é? Ou seja, dividido em metade. Temos aqui meia. E tínhamos aqui ainda outras tantas. Por exemplo, torta. A linha está torta, quer dizer que é o quê? O contrário de estar direita. E a torta de laranja. Ora, temos aqui logo o quê? Duas diferentes. Uma refere-se a uma posição, correto? E a outra refere-se o quê? Novamente, ao nome de um doce. Ou seja, a torta de laranja. Conhecemos aqui várias palavras que são homónimas. Conseguimos, inclusivamente, perceber entre elas, nesta forma que, na minha opinião, está brilhante. Conseguimos aqui perceber a relação entre elas e até conseguir distinguir entre os significados que elas teriam. Então, correto? Será que agora nós conseguimos encontrar algumas? Se eu vos der aqui um exercíciozinho para fazer. Então, olha, eu selecionei aqui algumas. Vou então ler-vos o enunciado para depois podermos fazer o exercício. Lê as definições apresentadas, que vou apresentar-vos a seguir, e transcreve do poema os versos onde se encontram as palavras cujo significado lhes está associado. Vamos conhecer uma a uma e depois vamos tentar o quê? Vamos tentar recordar e ir transcrever, ou seja, voltar a escrever um verso deste poema que estivemos agora a conhecer. Então, a primeira definição, que tem saúde, que é saudável, recordam-se de uma expressão que dizia são como um peru. O que queria dizer aqui a palavra são era o que queria dizer que estava saudável. E, por isso, aqui estaria este verso que nós íamos transcrever do poema. Como podem ver, está entre aspas, porque estamos a retirar de um texto original. E agora mais uma. Bolo fofo feito de farinha e ovos. Era o quê? Recordo-me muito bem, alguém aí de casa também deve gostar muito e conhecer os sonhos. Um sonho doce. No texto original até dizia bom para trincar. E agora vamos conhecer uma outra definição e a última. Objeto organizado em páginas que serve para ler. Qual era? Muito bem. Era o livro. Se ler um livro. Até dizia no poema, quando lemos um livro, que é o livro, livra-nos da solidão. Correto? Acho que a autora é como eu, gosta muito de ler. E como vocês aí em casa também. Muito bem. Trabalharam muito bem. Eu vou agora deixar-vos aqui com um momento retirado da RTP Ensina. E vamos aqui assistir a um momento que seria da vida cotidiana. E vamos conhecer vários exemplos de palavras homónimas que nós utilizamos na nossa linguagem do dia a dia. Portanto, aconselho-vos a conhecer este pequeno excerto. Elka, estou aqui com uma ligeira arritomia. Não queres encostar o mocho um bocadinho? Queres o banco? Hã? Porque então este é o mocho. Eu convencida de que o mocho era uma ave. Para que saibas, amiga, a língua portuguesa está cheia de palavras homónimas como esta. Mocho também significa um banco sem encosto. Na realidade, são vários os significados de mocho, vocábulo que vem do latim mútilos. Tanto pode ser uma ave de rapina noturna, muito vulgar em Portugal, como um banco sem encosto. Em sentido figurado, e por causa da ave, pode designar uma pessoa taciturna sorombática. Se empregado com um adjetivo, pode significar ainda sem chifras, sem ramos ou sem mastros. Vejamos mais alguns exemplos de palavras homónimas. O mesmo é dizer palavras que se pronunciam e se escrevem da mesma maneira, mas que têm sentido diferente. Rio-douro, diferente de eu-rio. Canto, de cantar, diferente de canto, parte de um poema. Ama, do verbo amar, diferente de ama, mulher que cria uma criança, dama de companhia. São, saudável, diferente de são, forma do verbo ser, diferente de são, santo. Se verificarmos a etimologia, vemos que estas palavras são realmente diferentes. Proveem de diferentes palavras latinas. Por exemplo, no caso de rio, curso de água, rio provém do latim rivos. Enquanto rio, primeira pessoa do presente indicativo do verbo rir, provém do verbo latino rideo. E por isso é que rival é uma palavra da família de rio, rivais, primitivamente eram os que viviam junto ao mesmo ribeiro. E ridente e ridículo são palavras da família de rir, estando ainda aí visível o de do verbo rideo, ridere. E ficámos aqui a conhecer alguns exemplos de outras palavras homónimas e a descobrir o que, inclusivamente, de que palavras é que elas provinham no original, no latim. Agora, falámos nas homónimas, fizemos muitos exercícios de aplicação, vocês estiveram lindamente. Vamos passar o que? Às homógrafas. Muito bem. Vamos então aqui começar com um pequeno exemplo que aqui tenho para vocês. O coro cantava muito bem. Tal como anteriormente o que temos aqui? Temos aqui a palavra coro que está destacada com uma outra tonalidade. E o que? E novamente ali a indicação do maceta. O que será este coro? Este coro é um conjunto de cantores. E agora, novamente, o desafio que te lancei há pouco nas palavras homónimas. Vamos tentar encontrar uma frase, vamos tentar fazer uma frase em que utilizemos a palavra coro, mas o quê? Com um sentido completamente diferente e que, se calhar, também não vamos pronunciar exatamente da mesma forma. Eu coro quando estou envergonhado. Aqui, a palavra coro, já não dizemos da mesma forma. Coro, conjunto de cantores. E coro, que é o quê? Quando ficamos envergonhados. Ou seja, quando ficamos com o nosso rosto vermelho. Às vezes acontece qualquer coisa, ou nós somos tímidos, ficamos assim com as nossas bochinhas vermelhas, até parece que ficam mais quentinhas. Aqui está, temos a mesma palavra que se escreve da mesma forma, mas nós vamos pronunciá-la de uma forma diferente. E, novamente, é o quê? É algo diferente. Tínhamos o coro, que é o conjunto de cantores, e temos o coro de quê? De ter o rosto avermelhado. Estas palavras são palavras homógrafas. Têm a mesma grafia, mas pronunciam-se de forma diferente. Vamos agora fazer o quê? Alguns exercícios de aplicação. Eu vou dar-vos aqui a aproveitar e dar-vos outros exemplos. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar as frases ao sentido correspondente das palavras homógrafas sublinhadas. Muito bem. Vou, então, apresentar-vos aqui quatro frases. Vou começar a ler de cima para baixo. Combinado? Então, a primeira. Levo um molho de salsa. A segunda. Este molho é bom. A terceira. É a sede do clube. E a quarta. Tenho tanta sede. Em todas elas, temos palavras que estão sublinhadas. Nas primeiras duas, temos a palavra molho. Não é? Na primeira. Na segunda, temos molho. E depois, na terceira, temos sede. E na quarta, temos sede. E agora, as nossas opções. Vontade de beber. Caldo. Feixe. Lugar. O que tínhamos que fazer? Vamos ter que tentar, então, ligá-las. Eu levo um molho de salsa. Levo um feixe. Ou seja, um conjunto de vários talos de salsa que estão ligados, ou seja, que estão atados, normalmente, com um cordel. Este molho é bom. Molho será o quê? Vontade de beber. Caldo. O lugar. Muito bem. Seria um caldo que se coloca na comida. É a sede do clube. Aqui só temos o quê? Duas opções. Esta sede será a vontade de beber ou o lugar. Muito bem. É o lugar. É o lugar. E, por último, tínhamos. Eu tenho tanta sede. É que esta sede é o quê? É quando nós temos vontade de beber, não é? E assim ficava. Palavras que se escrevem da mesma forma, não é? Mas que vão ter o quê? Significados diferentes. E mais, temos o quê até aqui? A forma como nós as vamos pronunciar é muito diferente. Vamos, então, fazer mais um exercício de aplicação. E aqui é o que vos vou pedir. Eu vou vos pedir que descubram palavras homógrafas nas seguintes frases. Vamos começar por conhecê-las. Eu acordo muito cedo e leio o jornal. Uma notícia dizia que as nações assinaram um acordo importante. Quais serão as palavras se existem homógrafas? Em ambas as frases nós temos o quê? A palavra eu acordo e depois temos que as nações assinaram um acordo. Então, quais serão as palavras homógrafas? Muito bem, as palavras homógrafas seriam o quê? Acordo. Eu acordo muito cedo e leio o jornal. Uma notícia dizia que as nações assinaram um acordo muito importante. Então, o que temos aqui novamente? E lá está. Mais um momento em que o dicionário pode ser importante. Porque vocês, quando fossem ao dicionário, na entrada da clastaria, iria indicar-vos que a palavra acordo, ou acordo, tinha o quê? Significados diferentes. Muito bem. Bem, estamos a chegar ao final e não podemos chegar ao final sem o quê? Sem falarmos no nosso resumo do que fizemos hoje. Estivemos, então, a trabalhar, e brilhantemente, deixem que vos diga, as relações gráficas e fonéticas entre as palavras. Estivemos de quê? Nomeadamente, a falar e a aplicar com as palavras homónimas e as palavras homógrafas. Ficou alguma dúvida? Não? Então, correu mesmo tudo muito bem. Alguns de vocês até se já se relembravam destas matérias, não era? Bem, de qualquer forma, eu tenho que vos dar os meus parabéns, porque estiveram muito, muito bem. Não se esqueçam de sorrir e de fazer alguém sorrir. E eu vejo-vos no próximo bloco. Até à próxima. Tchau, tchau.